Oi gente! Hoje temos um vídeo diferente aqui nesse canal. Não é um vídeo de penteados, não é um tutorial de cabelo. Hoje é um desafio popular. E eu decidi trazer esse desafio aqui pro canal porque eu faço tanta coisa no meu cabelo, falo tanto de cabelo, faço tantos penteados que eu pensei, eu acho que eu consigo fazer tudo de olhos fechados. E é o que vai acontecer aqui hoje. Eu vou tentar fazer alguns penteados bem dada. Então eu não sei se vai dar super certo, se vai ser tranquilo ou se vai ser muito difícil. Vamos ver aí como que vai ficar. E é isso gente, vem comigo. Vamos lá né gente, eu vou usar essa... Isso aqui não é bem uma venda né, é aquele negócio que a gente usa pra dormir. Que na verdade eu nunca uso isso aqui pra dormir. Uso pra gravar, uso pra tudo, menos pra dormir de verdade. O primeiro penteado é um moicano, que na verdade é tipo aqueles topetes assim e tal. Eu acho que esse vai ser fácil. Eu estou confiante nesse penteado, então vamos lá. Posso quebrar a cara? Posso. Vou pegar aqui os grampos, não sei por onde eu começo. Eu vou começar fazendo aqui o topete e vou prender aqui atrás, tranquilo. Vou fofar aqui pra não ficar murcho né, também. Nossa gente, tá uma bagunça aqui que tá difícil achar os negócios. Tá, peguei o grampo. Que agora a gente faz assim ó, aí eu vou prendendo aqui na lateral do cabelo. Não, muito fácil esse. Agora vamos do outro lado. E assim gente, eu tenho que fazer rápido ainda. Eu não posso ficar enrolando. O negócio aqui é dois poréns. O primeiro porém é que eu tô com a venda e o segundo é que eu não posso enrolar. Tem que ser coisa rápida, penteados rápidos, mas o acabamento tem que ficar perfeito. Essa é a ideia, vamos lá. Coloquei aqui um grampo, vou puxar bem porque esse penteado ele é bem puxadinho. E pronto, deixa eu ver. Ah gente, ficou ótimo. Só que ficou um pouco frouxo. Esse penteado a gente normalmente usa para festas. Madrinha de casamento fica lindo com esse tipo de penteado assim moicano, só que no caso aqui o meu ficou um pouco né, os fiozinhos meio soltando. Mas eu achei que foi fácil. Tipo assim, se você tiver sem espelho dá pra fazer. Vamos para o próximo. Próximo penteado, coroa de trança. Esse eu acho que vai ser desafiador, porque tem trança gente. Vamos lá. Eu sei que a coroa de trança a gente tem que dividir o cabelo bem ao meio, bem certinho. Eu acho que eu vou pegar um pente e usar aqui o pente e garfo só pra dividir o meu cabelo bem certinho aqui no meio. Será que ficou certinho? Veremos. Aí eu pego uma boa mecha de cara e outra boa mecha de cara. Ah gente, eu acho que eu vou passar um produtinho aqui pra ajudar. Vou usar um gel de babosa. Opa, acho que foi muito. Ah, foi de boa. Colocar um pouquinho de cara e um pouco de... Nossa, é estranho eu não ver em qual mecha direito que eu tô aplicando, mas... Ai, meu Deus do céu. Vixe, é isso, é? Oxe, tem gel aqui nessa mecha. Ai gente, isso aqui tá muito confuso. Nossa, eu passei gel até lá atrás, mas tudo bem. Vai, dá certo. Aí aqui a gente faz a trança. Tem que ser rápido. Prontinho. Aquele momento que a gente afrouxa a trança e prende aqui atrás com o grão. Mesma coisa do outro lado, né? Vamos lá. Gente, é muito estranho saber a quantidade de cabelo que eu tô pegando, sabe? Não dá pra sentir direito, então eu não sei se as tranças estão mais ou menos com a mesma quantidade de cabelo, sei lá. Aí eu vou pegar aqui o grampo. Nossa gente, pra mim, sério, o mais difícil não vai ser não fazer o penteado. Tá sendo achar o grampo aqui. Também abrir o grampo de olho fechado parece que é o mais difícil. Não faz sentido, mas... Ah gente, ficou ótimo. Não, mas ó, acho que ficou bom. Não, mas essa... Gente, olha, quando a gente tá vendo, a gente não deixa fofar tanto aqui na frente. Aí quando a gente não tá vendo, olha só o que acontece. É, não ficou muito bom não? Realmente não ficou muito legal esse penteado não. Mas até que dá pro gasto, né? O próximo penteado é twist. Twists laterais. Gente, eu acho difícil fazer esse penteado sem estar com o olho fechado. Vamos ver agora, né, desse jeito. Vai ter tempo? Vai ter tempo, gente. Um minuto, vamos lá. Nossa, pera aí, não tem como não. Começo dividindo aqui. Vou dividir com a mão. Não, com o tempo não dá não. 30 segundos. Eu tenho 10 segundos só? Não, é impossível. Então tá bom, eu vou fazer só dois twists. Meu tempo acabou, mas deixa eu só finalizar aqui. Nossa gente, sacanagem, sério. Não, gente, olha... Nossa, o que eu fiz aqui? Eu não consegui enrolar, né? A gente, eu acho que dessa vez não deu muito certo não. Ah, mas parece um novo penteado, ó. Ao invés de fazer o twist, você vai enrolar aqui, ó. Isso é o que eu aprontei. Não, gente, esse é muito difícil. Como eu falei, quando eu faço, eu levo um tempo que eu tenho que dividir, torcer pra trás direitinho. Então aqui agora de olho fechado não deu certo não. Ah, esse próximo eu vou conseguir puff com franja solta. Nossa, isso vai ser muito fácil. Você pode me dar 15 segundos que eu faço. A produção vai me dar 15 segundos pra fazer esse penteado. E eu tenho certeza que vai dar super certo que eu vou me sair bem. Porque é o penteado que eu mais faço, assim. Acho que vai ser de boa. Muito fácil. Só não precisa, isso vai ficar legal, né? Tá bom? Tcharam! Ah, gente, não. Esse aqui foi show. Meu cabelo só tá um pouco bagunçado porque eu já tô fazendo muito penteado nele, né? Não, sério. Igual o Chaves. Não, mas esse é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. O próximo é um coque com bandana. E aí eu ainda vou ter que puxar um baby hair de olhos fechados. Essa é a mesma coisa, gente. Eu custo fazer baby hair de olhos abertos. Eu quero ver de olho fechado. Vai virar uma lambança aqui, mas vamos lá. Um minuto? Não, um minuto não dá, não. Eu não vou conseguir nem amarrar a bandana em um minuto. Muito difícil isso aqui. Tá, pode ser um minuto mesmo? Porque aí anda mais rápido que eu tô com fome. Tô doida pra manchar. Vou abrir já a geleia, gente. Vou deixar pelo menos as coisas no jeito. Se não, o que vocês acham? Vocês acham que eu vou conseguir fazer esse? Sim ou não? Me contem aqui nos comentários. Ai, gente, eu nem respiro. Peraí que eu já tô esquecendo aqui com a penteada. É um coque. Tá, fiz o coque. Não sei se ficou legal. Vamos pegar a bandana. Tem quanto tempo ainda? Pinta. Nossa, enfiei o dedo na geleia aqui, gente. Peraí. Cadê a escova? Socorro. Mais difícil é isso aqui, ó. Porque eu pego só um pouquinho. 20 segundos que eu tenho? Ah, perfeito. Puxar aqui o baby hair. Nossa, vai ficar horrível isso aqui. Eu não consigo. Tá igual uma doidinha. Ai, gente. Sujando só a minha testa. É só o que eu tô... Tá bom? Eu consegui, olha. Ficou melhor do que os que eu faço normalmente. Nossa. Ficou muito bom. Só que eu apertei a bandana muito, ó. Eu poderia ter colocado ela mais frouxinha, assim, ó. E se fosse pra eu fazer mesmo, eu teria passado um gelzinho aqui, ó. No cabelo. Só que não dava tempo, né? Então foi prático. Ficou melhor dos que eu faço normalmente. Vou fazer baby hair? Vou fazer isso aqui, ó. Só vai. Amei. O próximo penteado é penteado boi lambeu. É aquele que a gente puxa tudo aqui e prende. Eu quero até ver. Vamos lá. Atenção, produção. Eu vou ter quanto tempo pra fazer esse penteado? 10 segundos. 10 segundos? 10 segundos, não. 1 minuto. 1 minuto vai. Ou não, porque é difícil puxar, mas vai dar certo. Tá, pode ir? Ó, o meu cabelo já tá com uma certa divisão aqui, eu acho. Não sei como que tá, mas vai ser isso mesmo. Eu acho que tá muito de lado, mas... Vou pegar aqui o gel de babu. Nossa, eu peguei muito. Até pra ficar bem lambeito. Ah, não foi muito não. Ai, eu esqueci que tem tempo. Nossa, eu posso ficar de olho fechado? Eu não tô conseguindo. Socorro. Aí, eu vou pegar aqui o rabicó. Eu vou fazer, sabe o quê, gente? Um baby hair nesse penteado, porque o baby hair me garantiu no outro. 10 segundos é o tempo do baby hair. Ó. Acabou? Olha, assim, o acabamento não ficou dos melhores. Inclusive, aqui não ficou uma divisão muito legal. E não ficou, né, gente? Aquele boi lambeu bem, né? Só esticado e tudo mais. Pra 1 minuto, sem enxergar nada, acho que valeu. O acabamento aqui não ficou legal, porque eu gosto desse penteado. Quando faz ele bem, sabe? Bem puxadinho. Aí aplica o gel bem direitinho, com paciência. Mas deu pro gasto, né? E foi esse o nosso desafio capilar com os olhos vendados. Se vocês quiserem mais desafios capilares, me contem aqui nos comentários. E me deem ideias também, tipo, ah, Ana, faz tal coisa. Enfim, eu quero ver aí também o que vocês têm de ideias, de coisas mais divertidas pra gente se contrair aqui mesmo, tá bom? Me contem tudo aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!